Olá, eu sou Alden Garcia de volta e hoje eu vou falar da nova série de amplificadores Fender Tone Master. Fender Tone Master E é claro que você já sabe que esse e vários outros produtos da Fender você encontra na Music Factory, na Rua do Proletariado nº 15A em Karnaschid ou acesse www.musicfactory.pt. É isso, hoje estamos aqui com a Fender comemorando o episódio de nº 50, entrando o primeiro review do mês de outubro, que é muito importante para a gente porque é o mês em que a gente comemora um ano que começamos a fazer os reviews da Music Factory, e ininterruptamente toda semana um review para você sobre equipamentos de guitarra, guitarra, pedaleira, amplificadores e etc. E na verdade isso completa um ano com 52 semanas, seriam 52 episódios, mas o número 50 por estar abrindo o mês de outubro simbolizou para a gente então essa grande vitória. Um grande abraço aos meus amigos aí da Music Factory que sempre me ajudam a desenvolver o vídeo com informações, com dicas, etc. A todos eles aí um grande abraço. E hoje a gente está aqui então com essa série nova da Fender que é a Tone Master, que foi uma proposta tecnológica que a Fender desenvolveu baseado nas necessidades das novas tendências dos músicos profissionais. Quer dizer, principalmente os músicos que estão em turnê, carregam muito equipamento, eles precisam cada vez, estão procurando cada vez mais soluções mais leves, mais práticas, mais fáceis, que tenham muitas opções em termos de line-out também, porque o cara vai tocar ao vivo e às vezes ele quer uma saída para um retorno, outra para um in-ear, outra para os PAs e outra para passar para um outro canal de processador de efeitos, etc. Então o equipamento analógico infelizmente não trazia isso tudo. E aí a Fender pensou, bom, por que a gente não atende a essas necessidades, trazendo essa praticidade, a leveza, a comodidade, também um preço reduzido, porém mantendo o layout, o visual vintage do amplificador, que o guitarrista adora fazer aquela parede de amplificadores, aquela coisa, e também cultua a estética de certos amplificadores. Então eles pensaram, vamos unir então o útil ao agradável e tomaram frente nesse projeto inovador. É uma alta tecnologia de processamento, eu vou explicar tudo para vocês. E antes de nos aprofundarmos aqui, vamos então ver o Tex-Pex de ambos os amplificadores, que é, na verdade, o famoso Twin Reverb e o Deluxe Reverb, que são os dois amplificadores icônicos da Fender, que aliás, lá para 1993, 1994, até teve versões reissue, a gente vai falar disso no próximo bloco. Segue então o Tex-Pex da nova série Tone Master da Fender. O Fender Tone Master Twin Reverb possui um canal com duas entradas, a chave Bright, controles de volume, agudo, médio e grave. O segundo canal também conta com duas entradas, a chave Bright, controles de volume, agudo, médio, grave, reverb e os controles para o trêmulo, de velocidade e intensidade. Na parte traseira, conta com a chave atenuadora de potência com seis posições. Possui uma chave com três opções de simulador de cabinet, um controle de volume do line-out, o botão que seleciona entre ground e lift e a saída balanceada, além da entrada para o foot switch. Conta ainda com a entrada para o cabo de força, uma chave power de liga-desliga e uma chave mute. O Twin Reverb vem com dois alto-falantes Jensen modelo N12K. Já o Deluxe Reverb conta com duas entradas, controles de volume, agudo e grave. No segundo canal, também com duas entradas, você tem controles de volume, agudo, grave, reverb e os controles do trêmulo, de velocidade e intensidade. Na parte traseira, conta com a chave atenuadora de potência com seis posições. Possui uma chave com três opções de simulador de cabinet, um controle de volume do line-out, o botão que seleciona entre ground e lift e a saída balanceada, além da entrada para o foot switch. Conta ainda com a entrada para o cabo de força, uma chave power de liga-desliga e uma chave mute. O Deluxe Reverb vem com um alto-falante Jensen modelo N12K. Então vamos lá. A Fender escolheu então os dois modelos bem clássicos dela, que é o Deluxe Reverb e o Twin Reverb, para fazer uma recriação com tecnologia DSP. Ou seja, são dois amplificadores com tecnologia digital, processamento digital, para recriar fielmente o timbre dos originais analógicos. A gente teve até em 1993 ou 94, a versão reissue, que era o 65 Twin Reverb, 65 Deluxe, alguma coisa assim, dos originais. Ali ainda era o projeto todo valvulado, etc. E aí pegaram até os mesmos engenheiros dessa época para servir como consultores para desenvolver o projeto digital. Por que fizeram? Como eu expliquei no primeiro bloco, há essa necessidade hoje em dia de você ter algo mais prático, mais leve, até porque não mais durável, né? Uma vez que a válvula é uma coisa mais delicada, tem toda uma manutenção. Mas principalmente por essa questão do peso. Porque como eu falei, os guitarristas estavam preferindo usar racks, né? Tem racks aí bem renomados, que estão sendo bastante utilizados, com tecnologia também em pulso response. E eles estão utilizando aquilo porque além da praticidade, da portabilidade, tem uma série de saídas, né? De outputs ali que favorecem na hora de montar o line-up no palco. Então eles falaram, vamos fazer um projeto que tenha o layout, né? O visual aclamado do amplificador vintage, mas que atenda a essas necessidades de ser algo prático, leve, durável. Então você tem o cabinet em pinho sólido, como nos originais, que o pinho é uma madeira escolhida porque além de resistente, ela é leve. Isso já na época do valvulado já foi pensado por isso. Aí toda a parte estética que você tem externa dos dois amplificadores é idêntico ao original. Então o mesmo material aqui de revestimento, esse mesmo tecido aqui da tela, o painel blackface, os knobs, os foot switches, é tudo exatamente idêntico, os controles. Só que é um projeto de tecnologia digital. Eles usam processador quad-core para você sentir a força de processamento dessas máquinas. Só o reverb, para ele poder reproduzir o reverb de mola com a mesma intensidade, a mesma cauda de efeito, a mesma profundidade, o processador tem que desviar dois núcleos só para o reverb. É para você sentir o drama. E lógico, foi medido tudo em termos de frequências, de amplitudes, etc., para reproduzir o som idêntico aos originais valvulados. A gente vai falar mais sobre comparações no final. Então, caminhando aí para essa questão do peso. Nesse projeto, por exemplo, os falantes, eles foram trocados, por exemplo, no reissue você tem os falantes Jensen, que é aquele falante italiano excelente, só que o modelo C12K. Esse aqui é o N12K. Qual é a diferença? O C12K usa um imã, um ferrite, que é um imã cerâmico. Então, é aquele disco considerável atrás do falante que causava nos valvulados também grande peso aqui no amplificador. Não só os transformadores, que era muito pesado, mas o imã também colaborava para você ter uma coisa extremamente pesada. E esses amplificadores são extremamente leves. Por quê? A versão N, ela usa um imã em neodímio. O neodímio é uma versão de imã que, para você ter a força de atração ali no cone do falante, ter o mesmo resultado de timbre, etc., com o neodímio você precisa de uma quantidade muito menor de imã para produzir o mesmo resultado. Então, com isso, eles conseguiram diminuir o diâmetro desse disco que fica atrás do falante, obviamente, então, por ser menor, muito mais leve. Aliado a tudo isso, você tem uma parte traseira de painel que foi totalmente reformulada. Por ser um processamento digital, você tem o benefício dos atenuadores de potência. Então, quer dizer, para a gente poder ter um drive, um determinado tipo de timbre e tal, você tem que abrir bem o volume. Aí, aqui, com a função do atenuador de potência, você tem como fazer isso em volumes mais agradáveis, né? Dependendo se você está em casa, alguma coisa assim. Além do que, são seis opções, né? Seis opções de atenuadores, além do que você não perde em timbre. Por mais que você corte até um watt, que eu acho que começa com um watt ou meio watt, uma coisa assim, mesmo assim, você tem aquele timbre preservado, porque é uma simulação digital, né? Aliado a isso, a questão do line-out, como eu falei, que é uma outra funcionalidade muito exigida hoje em dia pelos músicos. E o line-out aqui, ele tem três opções. Tanto pode ser o line-out direto, mesmo, puro, como duas versões de simulador de cabinet. Os simuladores, a versão, a opção 1, é como se fosse um microfone dinâmico na frente do cone, que imita lá o SM57, e a opção 2, o ribbon. Eu fiz alguns testes para mostrar para vocês a comparação, na verdade. Então, o que você vai ver agora? O primeiro som é realmente um SM57 em frente ao cone. O segundo é o Cab Simulator 1, que simula o SM57. E o 2, que é o ribbon. E no final, eu coloco o off, que é para você realmente ver a diferença, o resultado da emulação. E isso, indiscutível, é realmente igual. E isso aí está de parabéns, o projeto está fiel. Segue a comparação e a gente volta a falar em seguida. A CIDADE NO BRASIL Quanto aos controles, como eu falei, é tudo igual ao original da época. A diferença do Deluxe para o Twin, como o próprio nome sugere Twin, que é porque tem dois falantes, é uma potência maior, um tamanho maior. O Twin tem 85 watts, contra o Deluxe que tem 22, e somente um falante. Aí você tem dois canais em ambos, com duas entradas, de alta e baixa impedância. Há uma diferencinha, porque o Twin tem um controle a mais de equalização. O Deluxe é só grave e agudo, o Twin conta com o médio também, além dessa chavinha Bright, que dá um brilhozinho extra ali para o seu clean. É sempre muito utilizado. Ambos, o vibrato e o reverb só funcionam no canal 2, não tem disponível no canal 1. Como eu já falei dos foot switches, é tudo igual. Mas fica a pergunta, será que é igual mesmo ao original valvulado? Hum, a gente fez o teste, vai mostrar para você agora. Agora, a única pena é que lá na loja a gente só tinha o original valvulado do Deluxe. O Twin já tinha sido vendido, não consegui trazer. Mas só para você ter uma ideia mesmo, de comparação, e eu vou já te dizer de cara, tem uma diferencinha, claro, mas como que eu fiz o teste? Coloquei um SM57 na frente do cone, ligado a uma interface de áudio, M-Audio, Fast Track Pro, ligada direto no Mac, gravada pelo Logic. Então assim, não passou por compressor, não passou por pré, não passou por nada, e também depois na pós, eu não coloquei nenhum plugin, nada. O que você vai ouvir agora é o mais real possível. E aí a gente volta a se falar para tecer o veredito final aí. O que você vai ouvir agora? Pois é, como você pode perceber, há uma diferencinha, né? Eu vi outros reviews que fizeram essa comparação na internet, e um deles, dizem, ah, nossa, é igual, é idêntico, mas aí sei lá, né? Pode ter um áudio tratado ou não. Eu conversei no dia que a gente foi fazer as filmagens, eu conversei com o Renato, que é do comercial da Fender, que é quem distribui, é o responsável por distribuir os produtos lá para a loja, e é também guitarrista, e também conversei com o meu amigo Pedro Clemente, que também é luthier, guitarrista, e consome muito esse tipo de produto Fender, extrato, blues, essas coisas. E ambos me falaram, compara que você vai ver a diferença. Realmente tem uma coisinha, como você percebeu aí ligeira, que o Renato definiu como bite, que é aquele estaladinho brilhante, eu chamo de som ardido, o brilhante cristalino da Fender, que é aquela coisa da válvula mesmo, não tem jeito. Naturalmente é muito difícil você desenvolver uma coisa idêntica, igual, senão você, até porque você perde a funcionalidade do outro, então, ah, então eu não preciso mais comprar o valvulado? Não, o valvulado até hoje, ele tem as inconveniências do peso, da manutenção e tal, mas ele é o valvulado, não tem jeito. Agora, é um resultado excelente, excelente, tá? Só poderia ser um pouquinho mais barato para ser um sucesso em vendas, porque muitas vezes você quer realmente usar esse tipo de equipamento nas gigs, mas às vezes tem aquela coisa do transporte, vai danificar, a válvula é um negócio muito sensível, pode danificar e você tem que substituir, e etc., aquela inconveniência toda, além do peso absurdo, então, pô, seria ótimo, seria ótimo, porque você teria o benefício do som praticamente igual, muito leve, muito fácil de transportar, qualquer volume é o mesmo timbre, então, assim, nosso veredito é, não é exatamente igual, mas é excelente, todo mundo que tem testado a linha Tone Master está adorando, tá? Então, corre para a Music Factory, vai testar você pessoalmente para você perceber essa diferença e tecer suas comparações, porque vale a pena. No site do Fabricante, você encontra maiores informações sobre o produto. E fica sempre aí o meu, muito obrigado a você que nos assiste até o final, aos novos inscritos, aos comentários, esse que hoje é um episódio muito especial, foi muito especial para a gente, então, já sabe, né? Clica no link aqui embaixo, acessa o canal da Music Factory no YouTube, se inscreva, ativa o sininho das notificações e aguarde muitas outras novidades como essa, se Deus quiser, mais 50 episódios aí pela frente, feitos para você com muito prazer pela Music Factory. Um grande abraço, fique com Deus!